Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje eu vou fazer um comparativo a pedido de vocês Eu fiz uma enquete há umas duas semanas atrás Onde eu perguntei qual pedal vocês gostariam de ver Em comparação ao Dual Gun da DemoFX Então isso serve inclusive de pedido para todos os inscritos do canal Eu tenho feito algumas enquetes E através dessas enquetes eu vou fazer novos vídeos Eu estou fazendo uma série nova Onde eu vou trazer algumas combinações de pedais Empilhamento de drives E eu vou colocar algumas opções para vocês escolherem Para eu fazer essa demonstração para vocês E se você não é inscrito no canal, se inscreva também Se você quiser comprar qualquer item que eu faço comparativo, review, etc Clica no link que vai estar abaixo Que vai mandar você direto pelo Express E eu sempre compro pelo menor preço Nunca fui taxado E é exatamente esse link que eu coloco aqui para vocês Beleza? Bem, hoje eu vou fazer o comparativo do Dual Gun Como eu falei com vocês Foi o último pedal da DemoFX Que eu fiz o review E um camarada que já está comigo há algum tempo Que é o Prince of Sound Eu achei muito pertinente essa escolha De vocês que votaram Pelo seguinte Ambos os pedais Internamente eles têm 3pots Onde você acrescenta médio, acrescenta grave E dá um voice diferente para o pedal Os dois têm isso Sendo que o Prince of Sound Ele tem um potenciômetro De atenuação de agudos internamente Que funciona paralelamente ao tom O Dual Gun Além dos 3pots Ele tem 3 seleções de voice Para cada lado São dois pedais em um Isso aqui E dentro Ele tem 4 3pots Sendo que são 2 para cada lado Certo? O Prince of Sound Eu vou trabalhar com a opção de overdrive Que é essa primeira aqui de cima E a distortion Essa do meio é a boost Onde é um clean boost Então Vai ser interessante para o comparativo Certo? A proposta É mais trazer o overdrive E as nuances que ele pode oferecer nesse sentido Tá certo? Então Vamos lá Vamos ao comparativo Vamos ao comparativo A CIDADE NO BRIN 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 A CIDADE NO BRIN